Pomo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e hoje estamos aqui com ela, veja só que novidade, nova Mitsubishi L200 Triton, que está na sua quinta geração e ganhou uma clínica geral ali na frente, mudancinhas na traseira e também na parte mecânica por modicos 232 mil e lá vai pedrada, o que? Não é para falar o preço? Uff, sou de saco cheio de você diretor, por modicos 232 mil e lá vai pedrada, esta aqui é a versão topzera das galáxias sendo que a de entrada começa em 188 mil, vamos avaliar desta vez do jeito que você sempre pediu do jeito que você gosta, do jeito que muita gente me enche o saco, vamos avaliar só no off-road hoje não tem asfalto, quer dizer, eu tive que pegar um pouco de asfalto para vir aqui mas eu vou contar para você disso sem mostrar asfalto, vamos só na terra e vamos logo, porque parece que vai chover aqui na aprazível fazenda Coronel Jacinto que eu não sei se é Bragança, Paulista, se é Amparo, o que é aqui mas vocês todos desta região sintam-se abraçados por mim e pela L200 Triton então agora vamos lá né, roda a vinheta aí Dema, que hoje o trabalho é sujo, vamos nessa A grande e principal novidade deste carro está aqui na frente como você pode ver são novos faróis, nova disposição, novo para-choques e ficou com a cara da Pajero Sport sua irmã de concepção, nessa concepção, chassi e carroceria por cima na verdade não é uma nova geração né, como a Mitsubishi mesmo explica mas é um facelift bem profundo, tem agora os faróis de xenon ali na frente assinatura de LED e também os faróis auxiliares ali embaixo, esses com lâmpadas incandescentes as rodas também são novas, novos desenhos, mas ele não vem com pneus, digamos, para off-road será que nós vamos sofrer no off-road aqui? bom, isso a gente vê depois, vamos lá atrás que também tem coisa nova para mostrar para você ali pois é, pois é, pois é, caro youtuber spec, como você já está vendo, aqui temos novas lanternas com a novidade desta assinaturinha de LED está aceso? está aceso, está bonito né a tampa também ganhou esta barra cromada aqui também ganhou este belo, é um brake light? ou é uma luz de neblina? vamos ver bom, se acendeu aí na hora que eu freiei, depois você me conta, tá bom? vale lembrar também que este para-choques também é novo assim como os logos HPS aqui, desta versão topo de linha e ali temos uma câmera de ré aqui, na caçamba, a tampa não tem uma molinha então você tem que ficar esperto para quando descer a tampa ela não bater na sua mão e quebrar os seus pulsos aqui são 1048 litros de capacidade volumétrica e leva mil quilos de carga já vem com protetor de caçamba, mas não vem com capota marítima nessa versão topzera das galáxias agora vamos ver o que temos ali, debaixo do capô que isso sim é o que interessa para os picapeiros que gostam de uma brutona alô meus traboleiros, ô brutaiada, vamos lá ver bom, é aqui debaixo deste capozão que a magia acontece quer dizer, magia mais ou menos né estamos aqui com ele, o 2.4 turbodiesel de injeção direta nossa, que capô pesado o pessoal do sindicato da manta acústica está protegido aí, viu o motor está sujo o pessoal não lava brincadeira, nós passamos em umas águas ali antes de começar esta gravação 2.4 turbodiesel de injeção direta a 190 cavalos e 43,9 kgfm a 2.200 rpm com este conjunto ele consegue ir de 0 a 100 em 10,1 segundos está melhor que a anterior isso porque agora tem um câmbio de 6 marchas e deliciosamente tem paddle shifters ali para você trocar as marchas coisa que quase nenhuma picape tem a exceção da Volkswagen Amarok o consumo na cidade prometido é de 9,7 km por litro e 11,8 km por litro na estrada vindo para cá uma velocidade entre 100 e 120 km por hora de São Paulo até aqui que eu não sei se é Bragança, se é Amparo, se é Itatiba não sei o que é consegui uma média de 12,1 km por litro de diesel então, muito bom, muito bom muito bom, gostei agora vamos ver como ela é lá dentro tem que ter força, viu o pessoal que gosta da brutaiada o pessoal da brutaiada vai gostar ah, vale lembrar também esqueci de falar aqui esta grade tem o nome de Dynamic Shield na marca você já viu esta grade como eu já disse, na Pajero Sport e também no Eclipse Cross que de Eclipse não tem nada vamos lá, vamos ver como é que é o espaço traseiro vamos sim opa, vamos nessa ai, que difícil de entrar, hein bom como eu sempre digo, né dizer que eu estou me sentindo esfaqueado dentro de um armário da Marabras seria um pouco demais mas confortável, confortável mesmo eu não estou não aliás, aqui tem uma prova de que por que é importante a capota marítima ó essas mochilas tudo jogada por dentro do carro porque eu não vou deixar lá fora está para chover bom, aqui o que temos nada, né um porta-objetos não temos saída USB e é isso aqui acabamento plasticão mas temos couro aqui na porta e aqui temos um black piano com um um plástico aqui meio anodizado acetinado está meio sujinho aqui que nós sujamos aqui espaço para porta-garrafas e aqui está dizendo é garrafa não é copo com canudo copo com canudo aqui cai maçanetinha crumadinha pqp para dar e vender e aqui temos as saídas do ar-condicionado olha que legal olha que solução bacana por esta parte aqui ele capta o ar-condicionado que está aqui dentro e aqui você abre para jogar para os passageiros que viajam atrás inteligente né eu gostei também aqui aqui ó aqui você aumenta aqui você diminui enfim você pode monitorar aqui o quanto você quer de ar bem interessante show aqui você tem um porta-braços porta-braços um apoio de braço com dois porta-copos e é isso três encostos de cabeça temos também três cintos não tem isofix aqui né não tem não tem isofix ou tem não tem não tem é não tem ou tem ah tem isofix sim temos isofix aqui agora vamos dar uma olhada lá na frente como é que é a vida para quem viaja a bordo da L200 Triton Sport 2021 vamos vem opa vale lembrar que temos sim chave presencial aqui é pois é aqui ó chave presencial põe no bolso apertou ali já era uma outra diferença impressionante para mim é que o botão de partida poderia ser aqui mas não e aqui igual Porsche pai aqui ó volantinho revestimento com couro no volante né bem feitinho e pedal shifters como deve ser eu ainda prefiro aquelas que acompanham o volante mas tá legal é bom ter muito bom DNA esportivo é isso aí aqui o painel com novos grafismos aqui também ganhou um cluster digital cara esse volantinho é bem bom viu e o diâmetro de giro dela é de 11,8 se não estiver enganado um dos melhores da categoria aqui você tem uma central multimídia da JBL mas o som o som não é JBL você pode também rebater os retrovisores por este botão aqui isso é muito legal na hora do off-road vamos ver se a gente passa por algum trecho para eu mostrar isso para você e aqui ele tem alguns sistemas aqui ó você controla a distância de que ele vai te avisar que tem que frear e de que vai frear mas ele funciona só até 30 km por a partir de 30 km por hora não é o tempo todo aqui também temos manutenção de faixa o Lenny assiste mas ele apita só apita não fica não mexe no volante e aqui podemos desligar o ESP que é bem importante na hora de você que você está no off-road uma coisa que eu não gostei foi essa setinha aqui ó quem consegue viver é pra é pra desincentivar o uso de seta os motoboys vão ficar bravos ó aqui central multimídia você pode parear seu telefone via Android Auto ou Apple CarPlay aqui a gloriosa 105 FM Renato da Rocinha muito bom aqui eu só acho que esses comandos deviam ser desse lado bom enfim navegação ele tem um GPS integrado aqui você também pode fazer pro comando de voz aqui temos ar-condicionado digital dual zone e aqui você pode bloquear o diferencial aqui ó por esse botão aqui entradinha USB outra entradinha USB serve também para carregamento aqui a minha máscara e a máscara que a Mitsubishi nos cedeu aqui bem bonitinha aquela de pescoço porta-luvas deixa eu abrir aqui porta-luvas sem iluminação acabamento plástico durão como todas as picapes mesmo esquema lá de trás e aqui no painel também nada só vai ter também aqui também não tem ó passifico do samirredo será que vai ter carnaval esse ano bom já contei de algumas tecnologias aqui também você pode colocar no 4x4 high 4x4 high com o bloqueio do diferencial central e o 4x4 low que tem uma relação de 2,56 ou seja duas vezes e meia mais força do que se você não acionar também temos um lugar para o acendedor de cigarro aqui outra novidade é bem interessante falar disso porque tem picapes que não tem né aqui do lado dos modos de tração você tem modos de condução ah tem que botar aqui modos de condução ó gravel aqui deixa eu dar um zoomzinho pra você ver gravel que é cascalho mud ou snow que é lama ou neve e sand que é areia e no low você ainda tem a função rock que não é apenas para para você passar por pedras assim é para você escalá-las o controle de tração inteligente vai fazendo de uma maneira com que você consiga transpor alguns obstáculos especialmente nesta função o freio de mão não é eletrônico elétrico nem elétrico é convencional fica aqui do lado do passageiro temos também aqui um porta objetos que não tem nenhuma entradinha USB e o câmbio agora tem seis marchas pode trocar as marchas tanto por aqui quanto pelos paddle shifters bom posição de dirigir eu gosto eu estou gostando eu não me quando eu entro e vejo que está muito alto já me incomoda de cara e aqui isso não aconteceu vim aqui na estrada tudo tranquilo os bancos são bem bons ó está de parabéns eu que poucas vezes tive contato com L200 achei uma picape bem interessante bem gostosa de andar e já tinha andado no 4 de abril do ano passado o dia 4x4 tinha andado na L200 anterior que vai continuar convivendo aliás vai se chamar L200 outdoor vai continuar convivendo com essa L200 aqui como versão de entrada abaixo dos 188 mil e o câmbio de 5 marchas como é que eu posso dizer deixava ela um pouco modorrenta não estava esperto o tempo todo aqui você tem retomadas mais vigorosas e mais a saída um pouco mais vigorosa a diminuição da relação de marcha chegou a 12% na primeira 12% na segunda e 16% na terceira se eu não estiver enganado mas isso a gente vai ver outro dia andando na cidade eu conto pra você agora é só off-road pai ah vamos falar um pouquinho de asfalto vai rodei rodei bem é bem confortável aquela coisa né picape no asfalto bom é bem confortável e achei também que o trabalho de suspensão especialmente o traseiro melhorou com relação a picape que eu andei no ano passado não fiz vídeo pro canal porque foi uma correria igual hoje mas eu já falei esperem que hoje eu preciso gravar o povo está ávido pra saber dessa nova L200 Sport o que mais bom em asfalto vai bem pegamos bem pouco de cidade só marginal mesmo nem dá pra foi marginal bandeirantes e toca o pau na estrada não pegamos nenhum trecho muito sinuoso então o que eu vou ter de impressões pra te dar de asfalto eu vou ter que dar uma outra oportunidade rodando na cidade e falando pra você como que é a convivência com esta criança aqui agora vamos botar pra atorar vamos dar um fazer um off-road bonitinho ah e mostrar também como funcionam essas tecnologias especialmente a de frenagem que também fica mais atiçada com esse sistema 4H LC e mostrar também como funciona esse sistema de frenagem de emergência e obviamente é pegar umas pirambeiras aí né vamos ver se sobe tá com cara de que vai chover se chover vai ficar emocionante vamos lá meus queridos as vai bom chegou a hora vamos dar uma voltinha tô com meu parceiro aqui Anderson Reis instrutor aqui da Mitsubishi sempre ligando do lado esquerdo igual o Porsche vamos ver os dots off-road o pessoal no canal sempre reclama que pega picape pega carro 4x4 só anda na cidade hoje vai ser só na terra vou contar um pouquinho depois de como é a impressão no asfalto mas você não vai ver vamos aqui vamos testar aliás vamos colocar aqui tem uma coisa bem interessante na nova L200 né que você tem 4x2 o 4x4 e esse 4x4 com o diferencial bloqueado né Andres perfeito diferencial central bloqueado aí e faz uma diferença danada né perfeito é totalmente perceptível quando você tem a situação do afora de estrada pra poder utilizá-la e aqui também temos novos modos de condução né tem o Mud Snow temos o Sand que é o Mud Snow é ou lama ou neve Sand é areia você gosta de pegar umas dunas e o Gravel são cascalhos né e muda bastante vamos dar uma voltinha aqui no reduzido ainda adiciona-se o Rock o modo Rock ah o modo Rock que é igual aquele que tem no Compass no Renegade diesel que ele vai não é pra andar em cima de pedra é pra escalar pedras né vamos aqui vamos pegar a direita aqui bora fazer aquele teste de aceleração vamos preparar verificar a pista liberada isso vamos fazer a aceleração e frenagem pra teste de ABS com BAS BOS e o ESS que é o aviso de alerta de emergência o BAS é aquele que aumenta o poder da frenagem né potencializa pra você quando você não faz uma frenagem de urgência você faz a frenagem de urgência e não dá a carga máxima ele completa pra você o BOS é pra uma aceleração e frenagem involuntária ao mesmo tempo ele vai cancelar pra você a aceleração e manter o seu freio vamos pegar a esquerda isso aí e o ESS ele vai sinalizar com o BAS com o BOS você evita a colisão dianteira com o ESS você evita a colisão traseira também humm legal, legal ao seu comando quando tiver pronto será que não tem gente lá? então vamos liberar ah, vamos lá então vamos vamos descer aqui meu, fica muito fica muito bom com o diferencial bloqueado aí freio é pra tal ligou o ESS ligou tudo e tem uma tem um você sente o monitoramento do freio ali né exatamente ele se adapta quando você coloca no off-road mode aqui no nosso eletor de terreno ele adapta também o ABS para a situação que a gente está e o câmbio e o motor ficam meio numa condução meio esporte ele fica mais esperto ele se adequa a tudo ele faz um remapeamento pra você do carro pra poder trabalhar nessa situação na verdade não é nem um assistente de frenagem aqui né aqui é frenagem de emergência mesmo isso você está vacilando ali olhando o celular e tal vamos dizer que é assim é exatamente até 30 km por hora exato até 30 km por hora primeiro você pode ir pelo lado esquerdo ali monitorar né isso aqui é esse botãozinho aqui você monitora e coloca pra gente a distância que você quer que ele faça isso na verdade não é um tempo de ação vou deixar o FCM bem próximo aí ele vai te dar o alerta mais próximo então vamos deixar tá ok quando você estiver pronto podemos seguir vamos lá pode acelerar um pouco mais ainda vamos lá isso e vamos deixar estamos indo em direção ao obstáculo é a sua distração que vai acontecer neste momento tu tá distraído olhando pro celular ou teve um mal súbito ou algo do gênero tirou os pés dos pedais ali ele tá vendo que não tem ação te alertou em cima do obstáculo porque não programou pra mais próximo sim e parou muito perto mesmo muito primeira ação é te alertar visual e sonoro segunda ação ele prepara os freios na terceira se tu não tomou nenhuma atitude ele faz a frenagem pra ti também e o mais louco é que quando você vai no freio o freio já tá duro já tá pegado tá travado exatamente vamos utilizar uma ré e testar também aproveitar aqui o MS ah o MS isso mesmo quando você subitamente você acelera né tem uma aceleração involuntária involuntária vamos supor que tu tá parado de ré em frente de costas pra concessionária pensa que vai sair com o carro que colocou em drive colocou em reverse e faz aquela aceleração forte pra sair de imediato se tiver obstáculo à frente uma parede coisa do gênero como a gente tem aqui tanto de frente quanto de ré cravou o pé no fundo ele vai limitar a sua aceleração vamos lá pode testar pra mim por favor é isso aí te deu aviso sonoro vamos de novo vamos de novo vamos de novo 3, 2, 1 não vai cara é isso aí não vai é uma questão de segurança também né segurança total legal legal agora vamos pegar um off-road que é isso que o povo gosta bom que vai bom vamos lá pra melhorar ainda mais essas nossas condições off-road tá chovendo que gostoso aliás sempre vai ter um chato que vai falar ele tá de máscara eu não porque eu tô com uma máscara de neoprene se eu ficar falando com você você tá fazendo assim aí você não vai entender o que eu tô falando vamos lá mas tem máscara viu isso bicho deu máscara aqui ó que é de pescoço bonita não sei se vai passar na minha cabeça mas vamos lá vamos pegar esse trajetinho off-road trajetinho aqui a gente pode continuar no 4x4 com o diferencial né perfeito 4x4 aí reduzida ainda se quiser rebater os retrovisores aqui aqui dá dá pra rebater aqui né exato aí pra você passar numa mesmo ela sendo externamente ela tem um visual robusto imponente mas ela é bem compacta ela tem uma bitola de 1,52 dianteira 1,51 e meio traseira justamente pra poder serpentear no off-road aqui né exatamente vamos lá aqui um trechinho tem que andar esperto aqui ó vou botar o Rio Descento Control isso ó vou pegar descidinha aqui ó as descidas já freia sem eu tá freando ó meu pé tá aqui perna tá aqui pé pra baixo de acordo com o grau de inclinação com a necessidade de aderência ele vai readequando aí a força de frenagem que ele vai usar individualmente em cada roda é individualmente em cada roda né é isso aí é isso que é interessante o pessoal acha que é só frenagem mas não é ele vai entendendo o que cada roda tá fazendo né exato fora frear ele te auxilia se você estiver na situação onde o carro tende a escorregar muito lateralmente freando roda a roda independente ele me ajuda a manter o curso direcional também boa bem legal vamos lá fiquei sabendo que tem um subidão aqui né vamos ver se tá vendo disseram que é punk cerca de 35 graus de inclinação ali vamos ver não e vai bem porque na verdade quando você tá com esses modos ativados você percebe que o controle é absoluto né qualquer qualquer bobagem que fizer não dá pra pôr a culpa na máquina a máquina tá bem aqui pra fazer barbaridade é só se quiser mesmo é aí o sensor tem sensor na frente e atrás né a gente vai desligar aqui essa versão aqui vale lembrar não tem câmera 360 como muita gente perguntou e lá na Tailândia por exemplo tem mas aqui ainda não chegou quem sabe numa próxima evolução ou se vier outra versão agora a chuva pegou hein pai agora sim só mostra esse privilégio é olha vamos lá e pegou mesmo agora eu quero ver no meu olhado esse pneu não é de uso misto né isso vai ter que acreditar na tração mesmo exatamente se tu quiser agora aproveitar o sistema ele tá em gravel que era pra esse tipo de piso seco aqui vai criar-se lama vamos botar na lama aqui mud snow vamos lá lama e neve muito neve aí ele dá aquela mudadinha pra melhorar a aderência fazer mapeamento aí de tração transmissão freio pra readequar pra ti já tá pronto pra situação vamos passar vendo olha lá nossa senhora rapaz vamos lá vamos fazer no barro já vamos parar aqui botar no neutro vai colocar na função low vale lembrar que o diferencial aqui é 2,56 né 2,56 então aumenta a força em 2,5 multiplicada multiplicada já estamos é isso aí tudo pronto low vamos lá é pirambeira isso ainda sem utilizado o recurso do RD-lock que é o bloqueio do diferencial trazendo vamos lá já tá bem molhado aqui parece que aqui já tava chovendo há mais tempo é verdade chegou a chuva aqui também cara com esse pneu impressionante a força de tração tá muito grande ó opa pra cá vamos com calma olha o facão e não vai vamos ver aqui pra render lock se quiser colocar é só ligar aqui vamos lá não vai não desligou acho que tá muito escorregadinho o pneu o pneu saturou o pneu não é o próprio pra isso desligar o HDC e ele precisa auxiliar também na descida cara eu nunca passei por uma situação dessa não que top acho que tá muito saboado né tá se quiser soltar o freio tá correndo pra dar esse cuidado e aí a gente usa aquele auxílio que falamos aquela ajuda na correção direcional vai em direita é aqui tá segurando ali em cima não vai não quer dizer na minha mão não vai né não mas é o pneu mesmo é o pneu né tu tem capacidade o carro tem capacidade não agora temos que revelar já subimos aqui uma vez né sim sim e aí véi minutos atrás minutos atrás antes da chuva provavelmente subir um carro pouco tempo antes da gente isso já vai acabando já vai destruindo um pouco é ficar esperto pra não bater aqui né peraí então mais uma dica pra quem tá assistindo se for fazer off-road compre pneus para isso porque é a única coisa que separa você do chão e de não ficar assim né e falar puta não vou conseguir chegar lá mas já foi bom pra entender aqui foram duas aulas né de tudo que o L200 pode fazer e de tudo que você deve fazer na hora de fazer um off-road agora vamos voltar lá pra fazenda que eu preciso conversar com ele sobre preço e sobre se vale a pena ter essa L200 Triton aí na sua garagem Anderson muito obrigado boa 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 06 vai 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 trabalhando o volante mantém assim monte pro pé boa João casca grossa de bebê é o pai tá on cara achou que não ia subir né papai vamos por ali não vamos por ali que tá mais mais difícil um pouquinho que tá seco enganei você achou que não ia né achou que não ia né rapaz não é que eu me surpreendi olha valente hein L200 é bem valente tem bastante tecnologia tem tecnologia de frenagem de emergência que é bem importante afinal um carro desse abalroando o outro não é uma coisa muito bonita de se ver e também gostei dessas tecnologias pra você acelerar né muda bastante principalmente quando você está com o diferencial central bloqueado bem interessante uma picape podemos dizer com uma alma esportiva né a Mitsubishi tem esse lema de fazer um carro de competição ser adaptado pra rua tudo bem tem um pouco de exagero aí mas dá pra andar rápido e com segurança nela viu gostei ah vamos falar de preço R$ 232.990 cara eu não vou nem comparar com as outras porque eu não andei com as outras nessas condições e a L200 não andou comigo na cidade no meu dia a dia pra eu saber da praticidade ou não sei que o diâmetro de giro até que é bom de volante pra você manobrar 11,8 metros mas esse preço não sei mas tenho quase certeza que por um pouquinho a mais eu iria de Amarok V6 e aí não dá pra comparar né e com esta bomba nós ficamos por aqui siga-nos nas redes sociais o meu e o Instagram é arroba janacletos o Instagram do canal é arroba roda tv o diretor continua vagabundaço com o Instagram do canal você usa você usa aquilo lá só pra ver umas minas né é tô ligado tô ligado para dúvidas sugestões parcerias e doações mande e-mail para o programa roda arroba gmail.com tá certo Dema me desculpa eu sei que você odeia essa jaqueta que faz barulhinho mas era o que tinha pra hoje e aqui já choveu tudo isso aqui me protege pra caramba tá bom você me dá desculpa aí se você ouviu muito desculpa tá bom agora tá na hora de voltar pra São Paulo que hoje à noite ainda tem mais um evento a vida só é dura pra quem é mole meu irmão até a próxima fui vamos ver até onde essa cabeçorra pode ir tá aqui tá bom vamos lá grita mais vou pegar o estilingue nessa porra